E quando nos sentimos assim, insignificantes, quando nos sentimos assim, como se não servíssemos mais para nada, o inimigo já fez um estrago tão grande no nosso psicológico, na área sentimental, na área espiritual. Ele já entrou, já invadiu, já bagunçou tudo. É onde nós não encontramos uma saída. Mas eu vou te dizer uma coisa. O Senhor, a palavra de Deus nos diz que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Não importa o fundo do poço onde o inimigo nos lance, o Senhor vai lá e resgata. O Senhor é o Deus do impossível. Ei, a escola da vida é a mais difícil, mas também é a que mais nos capacita, é a que mais nos ensina, é a que mais nos prepara para combater tudo aquilo que nós jamais imaginávamos que nós conseguiríamos. Sabe? É difícil quando você precisa entender que as brigas, as guerras, elas não são contra a carne nem contra o sangue, e se encontrar principados e demônios, você precisa entender que é na oração. O mundo te ensina que você consegue suportar. O Senhor permite que todas as coisas aconteçam na tua vida, para que você entenda que você é forte sim, que você consegue superar, que você pode vencer se você quiser. Não importa o lamaçal que você se encontre hoje, se você quiser, o Senhor está te ouvindo. Se você quiser, clama a Deus e Ele irá te ouvir, Ele irá te socorrer, porque Ele diz na sua palavra que Ele é o teu socorro. Não importa onde nós estejamos. O Senhor permitiu que José passasse por toda aprovação. foi lançado naquele poço, foi tirado, vendido como escravo. O Senhor permitiu tantas provas, o processo machucou tanto, feriu tanto, e em nenhum momento Ele abriu mão de crer que, no tempo de Deus, o Senhor iria mudar aquele cenário. E quando chegou o tempo, o Senhor honrou ele. Fez daquele escravo, prisioneiro, governador de toda uma terra. E sobre a vida dele colocou prosperidade, porque sobre toda a vida dele estava a responsabilidade de todo o povo que iria levar o nome do Senhor adiante. Acredite, não importa onde estejamos, Deus está ouvindo e vendo tudo. Ele te honrará, Ele te resgatará de onde você estiver, das mãos do inimigo. Te colocará em lugar de honra, te honrará e mostrará a todos. Deus que você tem um Deus. O Senhor mostrará a todos que você tem um Deus, que tudo pode, que tudo vê, e que faz obras incríveis acontecerem através da tua fé. Não desista. Não desista, porque o Senhor não desistiu de você. Não desista, porque o Senhor não desistiu de você.